Amigos e amigas, vamos almoçar! Olha o almoço! É, olha aí, meu almoço tá pronto! Vou comer hoje isca de embutido, olha aí, carne embutida, famoso salame. Olha as isquinhas, iscas. Vou comer também beterraba cozida, ah, só na água, sem sal, sem gordura, sem nada. Beterraba. Sushu também cozido, só na água. Sushu não tem gosto de nada, né? Mas é bom pra hidratar o corpo. É bom pra levar um pouquinho de H2O pro corpo. É, porque eu acho que... É, os elementos hidrogênio e oxigênio, o xuxu tem, né? Hummm... Doce de banana, é a famosa mariola. Gosta de mariola? Hummm... Tá boa, mariola, muito boa. Agora, cuidado com esse embutido, eu não aconselho vocês a consumirem muito, não. Porque é salgado, né? Eles colocam sal pra conservar mais tempo. Aí, colocam conservantes também, eles são elementos químicos. E o bom é a gente comer coisa natural. Só que o embutido tem um gosto saboroso, eu acho que é por causa do sal mesmo. Então, o mais correto é comer coisa natural. Como, por exemplo, chuchu. Ó. Chuchu pode comer à vontade. O chuchu não tem contra-indicação, né? Beterraba também. Só que com o nó, é que a beterraba, ela é bem madurinha e cozida, ela é laxante. Obrigado, meu Deus, por esse alimento. Obrigado, Senhor Jesus. Por poder ingerir, deglutir, sentir o paladar, enquanto muita gente não pode, né? Obrigado, Senhor meu Deus, Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, né? 21, 21? 21 de maio de 2024. Pra você que acessa o Instagram, arroba paulo roberto maciel seis barras, YouTube, arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove, repórter paulomaciel ponto blogspot ponto com é o blog facebook.com barra paulomaciel da rádio no perfil, né? Um abraço a todos. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo pra todos vocês. A paz. Bom almoço. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. 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 Vamos comer.